Música Yerredono לירוחם, לשטות פחיד של צוראי, במרכז המסחרי המעובק. Tava no metahil Vai lichai Dic'olam e-dodam Como torbo Meupak A churrim A churrim A zira A roca A churrim A tava no A churrim A churrim A churrim A churrim A churrim que faz o que o fogo pelo amor de Deus Hey hey Qual a ideia é de me sentir o que o que quer e o que meمر Hey hey Qual a ideia é de me sentir o que o que quer e o que memer A IA AUSA A TEMENTAMENT A TEMENTAMENT OTAINOS E A VILO NOMETZCHIK CHOSIM BARHA AVA BELEMPOUCH A GIGIOT SMOIA OZVI LASHEMES SEDAI ZEROR NAKISO TEMBUM OZER OTAINU KEEHAD NEMEA BACHETZI MEHACZE OMADIM BASHEMES LONIN LOZIĞ MACHAKİN NEMEA KEEH 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 BABAY KEEH 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 KEEY KEEH Ei, 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 ei Odeno ondin, lo zianonin Nima'a v'chetsi mehacel Shesu mehomitit omenu etz Ava shemesh ufesheb Berozhenu memalir Teo, teo, ta keri koperim haere Klin di stuudin di gono Yano v'zim lashara Higirah zman shepar tutsiru Etta lashon harukas shalakir Mita'mut omena Hei, ei, ei Kul hainiyan U'lishtot mashukha Velemipa Hei, ei, ei Kul hainiyan U'lishtot mashukha Velemipa Hei, ei, ei, ei Kul hainiyan 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 Tchau, tchau, tchau E aí E aí